Volta com o Acontece Regional, agora são 7 horas 40 minutos. E a semana termina com um tempo bom, mas pode voltar a chover no fim do dia. Hora de conferir a previsão do tempo, os detalhes no mapa. A sexta-feira começa abafada, o sol aparece elevando rapidamente as temperaturas e faz calor à tarde, no Vale e na Serra da Mantiqueira. No litoral norte, a nebulosidade aumenta e não fica tão quente assim. Máximas de 25 graus em Campos, Jordão, 27 em Ubatuba, 29 em Jacareí e Cunha e 30 graus em Taubaté. Um homem de 20 anos foi morto a tiros esta noite no bairro Jardim América e Cruzeiro. De acordo com a polícia militar, o rapaz foi encontrado caído na calçada em frente de casa. Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas o motivo do crime ainda é investigado. E policiais da DIG de São José dos Campos evitaram a fuga de um preso nesta quinta-feira na cadeia de Caçapava. A polícia descobriu um buraco na cela onde ele estava e teve a informação de que um grupo se preparava para resgatá-lo. Logo após a descoberta, o detento Diogo dos Santos foi transferido para o centro de detenção provisória do Putin. O homem de 23 anos foi preso na semana passada em uma casa no Jardim Ismênia, em São José dos Campos. Na residência foram encontradas uma arma e uma banana de dinamite. A polícia suspeita que ele faça parte de uma quadrilha de roubos a caixas eletrônicos. O criminoso também foi reconhecido em quatro roubos praticados em São José dos Campos. Acerte o seu relógio 7h42. Universitários da região participam em Caçapava de uma atividade nada convencional, apoiada pelo exército. Durante dois dias eles serão verdadeiros soldados. Mas além dos exercícios militares, eles precisam também superar muitos desafios para encarar o mercado de trabalho. O grito de guerra serve de incentivo. Prova de que aqui ninguém foge à luta. A primeira missão parece simples, mas exige coragem e confiança. E nem sempre é fácil encontrar o equilíbrio. O cavalo ficou um pouquinho nervoso, mas o pessoal vai trocar aí, tá? Tudo bem. Ficou assustado, né? Um pouquinho. Já tinha andado de cavalo alguma vez, né? Nunca andei de cavalo. A batalha agora é contra o relógio. A bússola e o mapa servem de guia na busca aos seis pontos estratégicos que precisam ser identificados. A gente acabou de encontrar um ponto ali, agora a gente tem que encontrar mais cinco. É uma experiência diferente, é para buscar ter liderança, força de vontade, rapidez. Você está atrasada pelo jeito. É, bastante. As dificuldades são rotina no treinamento dos militares e que 160 universitários resolveram vivenciar. Em dois dias serão realizadas oito provas individuais e três coletivas, em que as equipes vão se enfrentar diretamente. A impressão que se tem é a de uma gincana, mas na verdade são exercícios de superação, cujo aprendizado poderá servir para a vida inteira. A gente compara, no caso aqui, o mercado de trabalho a uma guerra. E todos os princípios de guerra que são utilizados no nosso dia a dia exército brasileiro, nós tentamos passar para eles aqui, no dia a dia, vencendo esses obstáculos relativamente simples, mas que representam ou representarão dentro de alguns anos aí, os obstáculos encontrados no mercado de trabalho. O que você vai poder usar para a sua vida? Eu acho que a força de vontade, o companheirismo, a motivação, a disciplina, a dedicação, várias coisas que hoje em dia, infelizmente, faltam muito. Na corrida de obstáculos, um exemplo de companheirismo. A jovem tem medo de altura e fica paralisada no último degrau. Com união, todos a ajudam a superar o trauma. Você não vai cair. Você não vai cair. Pode cair. Pode cair. Uma vitória emocionante. Uma superação pessoal minha mesmo. A altura sempre foi um medo meu e é muito difícil superar. Agora estou conseguindo superar com a ajuda deles. Você está feliz então? Muito feliz com isso, com a minha superação. Atenção motoristas de Jacarei para os locais fiscalizados por radares móveis hoje no trânsito da cidade. Os radares foram instalados na rua Nésia, Ruston e avenidas Elmira Martins Moreira e Alex Dark. Em instantes aqui no Acontece Regional, confira as ofertas de emprego na região nesta sexta-feira e também a última reportagem da série especial sobre os 15 anos da Band no Vale do Paraíba. Você pode aproveitar o intervalo para participar do Acontece Regional. Mande torpedos. Escreva as letras BV de Band Vale antes do seu recado e envie esse torpedo para o número 72 250. A gente volta já. Mande torpedos. Mande torpedos. Mande torpedos. Mande torpedos. Mande torpedos.